Pega o pulso dela, Bononi. Põe ela de frente. Não peguei nem o documento dela, só o meu. Põe ela de frente. Pode bater no pulso dela. Bate no pulso dela. Olha o rosto dela. Tem que pegar a viatura já levada. Vamos, gente, aqui no ar. Calma, gente, ela vai voltar. Pronto. Oi, amor. Oi, amor. Meu Deus, eu não vou lá. Pronto. Pronto. Pronto, meu Deus. Deixa ela chorar. Deixa ela chorar. Põe ela, põe ela. Põe, põe. Põe, põe. Ai, o meu Deus do céu. Põe, meu amor. Põe, meu amor.